Você tá estudando o Java, não é verdade? Conta pra mim, conta aqui pro Alex, eu tô há 12 anos aí no Java e vou te dizer, todo dia eu tenho que aprender uma coisa nova ainda. Mas assim, você olha aquele livro gigante, aquele mundo gigante do Java, né? E você não sabe o que tem que estudar. Será que realmente tudo que tá naquele livro, uma, duas, mil páginas, uma série de livros, será que eu tenho que decorar, aprender tudo aquilo? O que que eu tenho que aprender pra entrar no mercado de trabalho? O que que vão pedir de mim na hora de uma entrevista de emprego, tá? Tudo isso, a sequência correta de estudo, está tudo dentro do meu curso, a maior formação em Java do Brasil. Clica aqui no Saiba Mais pra você conhecer todo o curso, tá? Ou você pode passar o anúncio e ficar perdido. E aí